Olá meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje vamos aprender essa mini florzinha, mini mesmo, meus amores, olha que coisinha mais linda, tem cerca de 2,5 cm, mais ou menos, ela é bem pequenininha, olha que lindeza, tá? Fácil de fazer, linda, e a gente aplica em toalhas, em chuvais, ela é muito linda, então vamos lá! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto